Você está assistindo a TVC, a TV da cidade. HB Produções, eternizando momentos e fortalecendo marcas. Porto Velho, meu amigo. Eu fico aqui e venho de lá falando. Vamos lá João, vamos lá. Seu cachorro não mordei, tu vai comprar remédio e papo. Seu cachorro não mordei. Então isso aqui foi, veio recurso, disse que para fazer aqui o Parque das Águas, na época do Roberto Sobrinho, e esse dinheiro desapareceu. Está aí os moradores, vocês estão vendo aí como é que está, o Matagal, tudo esquecido. Na época de enchente, entra jacaré, entra cobra grande, entra tudo aqui dentro, arriscado que Deus o livre, pegar uma criança, fazer um suicídio com uma criança dessa, e é onde está aí. Daqui a pouco nós vamos chegar até onde estava a ponte, para você ver a situação que aconteceu nesse bairro. Aqui não queria nenhum morador, não resta a minha dúvida. O pessoal saiu daqui, se mudaram, para eles fazerem uma limpeza geral aqui, e isso aqui era o Parque das Águas. O que é o Parque das Águas? A coisa mais bonita do mundo. Onde existe o Parque das Águas, onde o pessoal passeia, onde o pessoal anda. E era para ser uma coisa milindrosa, mas infelizmente enganaram, levaram o morador, tiraram daqui, devido a enchente, que essas usinas só vieram para atrapalhar, não veio para ajudar, deixaram o povo a mercer da sorte. A minha casa que eu morava, está bem na esquina, aquela casinha era onde eu morava. Saí daqui, lá para o ramal São Domingo, lá para o pedacinho de chão, abandonei meu comércio para acompanhar aquele povo. E hoje eu fico triste de ver esse matagal aqui, destruindo toda a nossa capital, que aqui é o coração da cidade, eu continuo falando, a beira-rio não é para ser imunda, a beira-rio é para ser bem tratada, bem zelada, para quando o turista vem de fora, chegar aqui, ver a limpeza, ver a boniteza que tem essa beira-rio. Mas infelizmente, abandonaram, pegaram, se veio recurso, pegaram e levaram, porque eu não tenho provas que vieram recurso. Mas se veio recurso para fazer, faça. Se o dinheiro veio para fazer a obra, faça, gente. Não leve o dinheiro, porque isso é crime. E Deus não gosta que você trabalhe contra o povo. O pessoal para ir para a missa da igreja Nossa Senhora de Fátima, que é a igreja que o pessoal gosta muito, principalmente dia 13, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, eles estão andando lá por cima, lá pela Candelária, lá em cima, para poder cruzar, para chegar na missa. Eles têm de sair de madrugada, às 5 horas da manhã, para chegar às 7 horas lá. Porque se eles saírem às 7 horas, vão chegar às 9 horas, a missa já tem acabado. Isso é uma vergonha. Eu queria pedir às autoridades que olhem com mascarinho, que isso não pode ficar desse jeito. Vamos lá para a ponte. Quanto tempo o senhor reside aqui? Quanto tempo o senhor mora aqui? 60 anos. Nunca saí daqui. E como é que está a realidade do senhor hoje em dia? Ah, estou acabado de cuidar da vida, não tenho nada na vida. Eu tenho ganhando salarinho, né? Pequeno, não está dando para nada, estou trabalhando. Isso aqui é uma mata medonha, bicho. Tem muita febre aí, bicho. Muita, muita febre daqui. Já caí doente aqui. Se o senhor pudesse fazer um pedido, aclamar um desses representantes, o que o senhor falaria para eles? Não, foi nada. Aqui, aquela enchente aí, aquela casa minha, ele arreou embaixo, tamanho dessa, arreou lá embaixo. Aí o prefeito me deu a casa lá, me deu o papel, eu fui para lá. Aí eu caí doente das hérnias, porque eu não podia nem andar, tudo. Aí eu fui para o hospital, né? Entreguei a casa lá para um vizinho meu. Ele disse, quando eu saio, eu venho para cá. Está aqui o recibo da casa que me deram, chave tudo. A água tudo, a água tudo no meu nome e a luz. E aí eu fui pedir a casa da mulher, essa agora, que entrou agora na prefeitura, que é lá. Disse, ah, você não tem direito na casa. E a casa é minha, está no papel. A casa é do senhor e não querem me dar sua casa? A mulher está entregando-se para quem. Eu digo, vamos me queixar para o outro, que a casa é minha. Olha aí, porto velho. Qual o nome do senhor? Francisco Ferrer Custódio. Olha aí, o senhor Francisco aqui, fazendo um apelo. Temos aqui também o nosso ilustre repórter Edmar. E eu quero minha casa, porque aqui nem minha. Ok, meus amigos da TV Cidade Canal 7, a TV da Cidadania. Nós, preocupados com a população de Porto Velho, é o canal que se preocupa com o bem-estar do cidadão brasileiro, cidadão rondoniense. Vocês já puderam verificar, nosso amigo Zé Gomes, já mostrou, já falou para vocês. Ele que é morador antigo desse bairro aqui, o Ramal São Domingo. E que, de uns tempos para cá, não mudou quase nada. Vocês verificaram aí que tem muito matagal aqui, muito matagal mesmo, muito lixo. E um abandono por parte das autoridades, né? Vocês estão vendo aí, checando as imagens, que realmente tem muito matagal. O abandono é total. E a população fica desguormecida, precisando aí ter um apelo, ter alguém. Um representante, um deputado, um senador. Nós temos aqui representantes, o prefeito, através da sua equipe, que poderia muito bem dar uma olhada aqui nesse bairro. Trazer a sua equipe aqui, né, Zé Gomes, verificar, inloco essa situação. Saber como é que andam os bairros periféricos de Porto Velho, entendeu? Porque nós sabemos que ano que vem é ano de eleição. É ano de eleição, né? E muitos candidatos vão estar na porta das pessoas, vão pedir um cafezinho. Vão dizer, ô, seu João, ô, dona Maria, como é que está o senhor? Vão abraçar, vão abraçar as crianças, né? E esqueceram lá atrás, quando eles foram eleitos, por esses mesmos eleitores que estão aqui morando no ramal São Domingo, né? Que foram eles, foram eleitos por esses eleitores aqui do ramal São Domingo. E fizeram alguma coisa, sumiram todo mundo, né? E lá, as pessoas estão aqui doentes, porque nesses lugares onde tem mato, existe aí insetos, cobras e proliferação de doenças de todos os tipos. E nenhuma providência é tomada. Portanto, nós, da TV Canal 7, preocupados com você, amigo morador de Porto Velho, com você, amigo morador aqui do ramal São Domingo, viemos aqui chegar a essa situação em loco e nós vamos levar o conhecimento das autoridades, porque Porto Velho é isto, é a realidade que não é mostrada em outro local. E tem um vereador que mora aqui próximo, na proximidade. Certo, tem um vereador aqui, né? Tem um representante de um vereador, né? Mário Gomes, é isso? Então, se esse vereador se identificasse com o bairro que ele mora, seria bom, né? Porque, na realidade, essa pessoa tem um compromisso com o bairro que ele nasceu, com o bairro que ele mora, com a população que ele deve realmente olhar com carinho, com amor. Então, significa que ele mora aqui só de enfeite? Ele não pode, ele tem que ter responsabilidade. Ele é um representante do povo. Então, a população tem que realmente procurar esse vereador e dizer, olha, vereador, o senhor mora aqui no bairro. O senhor não está vendo a situação? Nós estamos sem uma ponte aí que não existe mais. Daqui a pouco nós vamos ter uma ponte. Não existe mais a ponte. Está tendo problemas aí até para as pessoas que querem levar suas crianças para as escolas. Não pode, com medo dos marginais, dos bandidos. E a ponte também está abandonada. Nem existe mais há muitos anos. Então, gente, o programa Instituto é Porto Velho, da TV Canal 7. Nós estamos aqui realmente chocados com toda essa situação e queremos o bem-estar de você. E você está, nesse momento, nos assistindo aí na sua casa. Olha, veja como é a realidade de Porto Velho. E você só vê essa realidade aqui na TV Canal 7, o canal da cidadania. Olha, olha o jurubu aí, ó. Segundo produto daqui. Chama, chama. Pode ir lá, por exemplo. Ele vai onde? E esse aqui, Beto? E esse para ele vir? Bora, então. Dando continuidade àquela gravação que nós estávamos fazendo. Lá no começo do ramal São Domingo, onde tinha aquelas casas. Chegamos até aqui a ponte. Onde era a ponte, onde o pessoal cruzava para vir para a missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Onde os alunos saíam para estudar no Colégio Getúlio Vargas. E está aí, você está vendo o calce que está aí. Essa ponte foi uma ponte de grande tempo. Inclusive, aqui funcionava o morrinho. O que quer dizer o morrinho? O morrinho é onde funcionava uma bomba que jogava água para a cidade. Eu trabalhei aqui no morrinho, como trabalhei lá na Caerde, lá em cima. Fui operador de máquina. Eu trabalhei lá no D4, jogando água para esse pessoal tomar. Isso aqui era uma lindeza, era a coisa mais linda do mundo. Quando o trem passava funcionando, muitas vezes a gente estava até dormindo. Se acordava com a pita do trem, quando ia para Guajarar Mirim. E hoje vocês estão vendo aí o abandono. Agora, qual é a TV que tem coragem de mostrar daí? Só a TV Cidade, a TV Comunitária, a TV do Povo. Essa é a TV do Povo. Por quê? O dono dessa TV, que faleceu, deu uma parada com a artícula de querer arrumar a nossa capital. Mas, infelizmente, ele denunciou, falou a verdade. Porque muitas pessoas, quando falam a verdade, ninguém gosta. Gosta quando bate palma, toca o parabéns. Mas se toca o parabéns, quando o trabalho é realizado. Quando o trabalho não é realizado, tem que se falar a verdade. Está aí. Os gestores que passaram por aqui, desde o do Roberto Sobrinho. Hoje o governador tem oito anos, vai fazer oito anos de mandato, o governador. E o senhor deveria ver isso aqui. Já que o prefeito não tomou as providências, você devia chegar com as usinas. Foi o maior destruidor dessa parte, principalmente do triângulo. Que sempre eu digo, o triângulo não morreu. Está quase morto. Só tem um coração batendo, porque está aí a ponte. Aonde cruzava o pessoal para vir, estudar, ir para a Nossa Senhora de Fátima, para a missa. Que é dia 13. Mais uma vez eu estou falando. Está aí a ponte dessa situação. Teve dinheiro para fazer essa ponte? Tinha dinheiro. Porque se quisesse fazer uma ponte de concreto para ficar para o resto da vida, a ponte estava feita. Mas infelizmente, fizeram uma ponte de madeira velha, que é para mim de tornar, repetir a dose para poder ganhar dinheiro. Está aí o povo sofrendo. Então eu queria fazer um apelo aos políticos e aos eleitores também. Os eleitores que estão aqui, que prestem muito bem atenção quando um político chega aqui, para querer pregar um papel na sua casa e querer o voto. Porque para votar no Triângulo, vocês têm que passar por cima dessa ponte para votar no Getúlio Vargas. E hoje está aí abandonado. Inclusive, nós temos um vereador aqui. Vereador Palitote, admiro. Você é uma pessoa super inteligente, uma pessoa sábio mesmo, um historiador, sabe tudo da nossa capital. Mas você primeiro olha o vereador, pelo ramal São Domingo. Aqui é uma vida. Aqui é um patrimônio histórico. O único pessoal que morava aqui, foram lá para o pedacinho de chão, mas não era para ter se acabado. Agora, se fosse para fazer o parque das águas, era a coisa mais linda, porque com certeza ia ser a felicidade do povo. Agora, o que está correndo risco é de o povo ser engolido pelo maçucuri ou pelo jacaré, que quando vai encher, encher, encher e encher, isso aqui é anudado de água. Aí eu queria que você confirmasse com esse rapaz que está aqui do meu lado, que é também um morador muito antigo daqui, que ele vai falar também o que estou citando aqui. Obrigado. Segundo. Eu sou um morador muito antigo aqui nessa ramal São Domingo. Meu pai é do exército, eu moro aqui há 55 anos. Essa ponte aqui, lá no papel da feitura, que eu sou morador antigo daqui, está escrito lá como foi feito de concreto, e nunca foi feito de concreto. O prefeito que entrou, deu a verba para fazer a ponte, ele não fez a ponte. Eu sou testemunho que eu fui lá cobrar dele, doutor Mauro. O senhor vai fazer essa ponte aqui. Essa ponte aqui já veio o dinheiro. Por que o senhor não mandou fazer? Aqui os pessoal da Candelária, do Triângulo, da Linha de Ferro, quando estuda no Getúlio, no estúdio de trabalho, não tem condição de passar. É um sal que essas crianças pegam. Do condomínio até o estúdio de trabalho, até o Getúlio. Já teve morte, as crianças morreram, o carro bateu as crianças. E esse prefeito não se dói, não tem coração para fazer essa ponte aqui. A gente pega, todo gestor que entra, eu vou lá pedir. Meu irmão era presidente do bairro, nós pedimos, revendiquemos. Fez um baixo na cidade de duas mil assinaturas. Esse homem nunca veio nem olhar aqui, porra. O único que olhou aqui para esse pedaço foi o prefeito Chiquilito, que fez a ponte, mas o resto nenhum. Só veio o dinheiro e eles se cundiram. É só isso que eu tenho que falar. Eu quero fazer uma reclamação sobre a ponte aí. Porque, prefeito, do jeito que está essa ponte aí, pode ver a situação aí. Só Matagal, isso aí, só se repassar o que é o que aí, estrupador e bandido e noiado. Se desse para o senhor mandar reformar essa ponte aí, já estou lá de volta, era muito bom para todo mundo aqui. Os alunos que cruzam do areal para o triângulo, do triângulo para o areal. Porque os alunos que estudam no Getúlio de Vácio de Trabalho têm que dar esse balão todinho aqui, essa volta. Isso é muito perigoso para as crianças. Então, eu faço esse apelo para o prefeito restaurar essa ponte de volta. Porque isso aí só vai beneficiar os moradores do bairro Triângulo e areal e os alunos. Eu peço esse apoio do prefeito e das autoridades competentes, e também do governador, com a máxima urgência. É isso que eu tenho para pedir esse apoio aí. Obrigado. Cidade Canal 7, nós estamos aqui no ramal São Domingos, o programa Instituto de Porto Velho, e mostrando a você a realidade da situação de Porto Velho, da população de Porto Velho, principalmente dos moradores que moram aqui no ramal São Domingo, o antigo ramal São Domingo, onde vocês já verificaram nas nossas imagens anteriores, muitos problemas, reclamações, a população que mora aqui, moradores antigos, aqui, inclusive nosso repórter comunitário Zé Gomes, que morou muitos anos aqui nesse bairro, ainda em formação, o bairro que tinha tudo, era bonito, tinha campeonato de futebol, era um bairro super animadíssimo. E hoje vocês estão vendo aí, o bairro completamente destruído pela própria natureza, que não existe, aqui existe uma ponte, não existe mais, essa ponte foi danificada, foi corruída com o tempo, os nossos representantes não olharam para esse local, para esse bairro, e aí vocês estão verificando o fato pelo qual nós estamos aqui, a nossa equipe da TV Canal 7 está aqui, vivenciando esse problema sério que passa as comunidades de Porto Velho. E são problemas que não são aqui nesse bairro, mas também como todos os bairros de Porto Velho, ou bairro periférico, existem problemas. E nós da TV Canal 7, o canal da Cidade Nia, estamos preocupados. Então, amigo telespectador, você que está nos assistindo nesse momento, se você tiver uma reclamação, tiver um problema na sua casa, no seu bairro, que você já apelou para o seu vereador, para o seu deputado, para o seu senador, para o seu governador, para o seu prefeito, não teve problema? Procure-nos. A TV Canal 7 é a TV do povo, a TV que se preocupa com a população de Porto Velho, com os necessitados. Entendeu? Então você pode nos procurar, nós estamos à sua inteira disposição, vamos até o seu bairro, verificar o problema, como estamos aqui no bairro do Ramal São Domingo, que é um dos mais tradicionais, antigos, é colado aqui com o bairro Triângulo, e nós hoje estamos fazendo essa empleitada, mostrando a você aquilo que outras televisões não mostram, a realidade nua e crua do sofrimento do povo de Porto Velho, principalmente aqui do povo que mora no Ramal São Domingo. TV Cidade, Canal 7, o canal da cidadania, isto é, Porto Velho. Tem de ser a ponte feita por aqui, pelo Morro do Triângulo. Pelo Morro do Triângulo, porque tem muita gente lá do Triângulo que não desce para cá, porque não tem ponte. Acabou a ponte, acabou tudo. E o risco que você corre aqui? E o risco que, pois é, tem tudo, tiraram o pessoal, ficou tudo, um monte de mata aí, que é mata aí, que dá para exportar. Você é morador muito tempo aqui do bairro? Em 60 e tantos anos, o prefeito deveria ter isso, para mim, quer dizer, não, não, o pessoal que mora lá, para o lado do Triângulo, porque aqui a gente mora no outro bairro. Aí desce e vai para a feira, vai para a escola, as crianças, não tem, vai dar aquele arrodio lá para o tiro. Vai para a igreja? Vai para a igreja, para tanto canto. Tem de arrodiar todinho. O arrodio vai pular pela linha de ferro. Já veio algum político aqui? Ninguém, nenhum político, só quero na hora que, agora do voto, aí que ele quer. E o vereador que foi eleito por aqui, tem passado aqui? Tem nada, ele mora bem aí, só vê que está tocando lá, para estar escutando. Ninguém vê ele, não. Só que ele, que foi o vereador que ganhou mais votos. E o senhor, como morador mais antigo aqui, de agora, São Domingos, o senhor gostaria, quais são as providências que o senhor gostaria, que fosse tomada aqui, para a melhoria do seu bairro? Pelo menos a ponte, né? Pela ponte, e eu venho aqui, não, aqui está até mais ou menos, mas a ponte é que falta. A ponte é de limpar o Rabal São Domingos, que está numa mata de bagada aí. E você era animado quando morava a gente? Todo mundo, todo mundo, é maior animação. Tinha mais de 500 casas aí, pô. Tiraram o pessoal dali, foram botar lá para cima, lá para o... Aí para o lado da estrada, da... do Santo Antônio, então tudo lá. A movimentação aqui, à noite, o bairro é tranquilo, é calmo? É calmo. Não deu nada, isso é calmo, é. Não tem problema de saúde de vocês, quando vocês precisam de um posto de saúde. aqui no... aqui no... quer dizer, aqui no Pato Chiquinho, só o único posto de saúde de perto que tem é... Quanto quilômetros dá daqui lá? Dá uns 13 quilômetros. Para ir atrás de um posto de saúde. É, o posto de saúde, quando está aberto, quando não está... Quando chega lá, não tem nem médico, nem nada. Não tem nem nada de médico. É difícil, tudo está difícil ali. Antigamente era bom, hoje está acabado. Cada vez que Pato é tempo. O que eu posso dizer para o senhor? Fique esperto e vote certo. Agora é um maravilhoso que eu vou entrar e a gente votar nele. Você já tem um pensamento em quem vai votar certo? Não, não. Tem vontade de votar ainda? Tenho. Já voto ainda e... Vou votar até nas últimas horas. Mas para quem preste, para quem não preste. Isso é pelos bairros. Os que foram eleitos, você tem vontade de votar em algum dessas pessoas? Nenhum. Nenhum. Nenhum presta. Nenhum presta. Nem um espia para cá. Nenhum. Então é assim. Já tem de esperar para você presta um dia, chega um filho de Deus aí, vai espiar o que está faltando. Aí ele... vai espiar para nós. Mas assim não... Porto Velho. Porto Velho. Porto Velho, meu deigo. Você está assistindo a TVC, a TV da cidade. HB Produções, eternizando momentos e fortalecendo marcas. Huh? No bem. Maios 3,016.